Nessa noite eu quero falar com você sobre o risco ou o que acarreta a falta de conhecimento. Irmãos, eu trabalhei por um tempo como gerente de banco e os aposentados, que é um exímio de pessoas que sabem tudo da vida, mas por ter nascido em uma época que não tinha tecnologia, aquelas pessoas de idade chegavam na frente do caixa eletrônico para fazer o saque de sua aposentadoria e o caixa eletrônico parecia um monstro, algo desconhecido. E a pessoa chegava a ter um monte de botão e por não ter o conhecimento da tecnologia, eles ficavam parados ali, perdidos. A falta de sabedoria ou a falta de conhecimento é terrível. Eu não sei se você já esteve diante de uma situação que você fala, o que eu faço agora? Eu não sei o que fazer. Sabe, eu estava outro dia em uma viagem e uma pessoa passou mal lá no hotel. E aí eu fui anunciar, anunciaram lá que a pessoa estava passando mal e vieram à mesa onde eu estava, tem alguém que é médico aqui? Falei, médico eu não dou, eu dou minhas cacetadas, aí se precisar de umas massagens eu dou uns socos, aí resolve o problema, né? Fui lá atrás para ver, se fosse uma parada cardíaca ou alguma coisa assim, a gente dava um jeito ali, ajudava. Mas não era. Então, quando alguém está passando por uma necessidade e você não tem conhecimento como ajudar, é desesperador. Uma mãe que tem o seu filho que no momento da alimentação engasga. Por falta de conhecimento, eu vou falar da minha esposa. A minha esposa, um dia desse, o Samuel engasgou, quando eu era pequenininho, e ali ela ficou desesperada, jogava o menino para cima, jogava o menino para baixo, soprava no nariz, rodava com ele, não tinha o que fazer. Por que que veio esse desespero? Porque faltou conhecimento. Já em contrapartida, depois que nós fizemos o curso aqui na igreja, o treinamento de primeiros socorros, A Alícia, bebezinho, se afogou com o leite um dia em casa. Ela virou a menina de blus, deu dois tapinhas nas costas, virou ela de frente, mamadeira para dentro de novo. Por que que teve essa tranquilidade? Porque teve conhecimento e treinamento. O que que acontece com a gente? Onde, pastor, você está querendo chegar? Porque o conhecimento nos faz uma pessoa melhor. Quando aparece alguma coisa diante de nós, a gente não é confundido, a gente consegue entender o que está acontecendo. Se o carro começar a tossir muito, tossir muito, você vai no mecânico, ele vai falar assim, liga o carro, tira a vela, o cabo de vela, põe o cabo de vela, vai fazendo um por um, e vai falar para você, olha, eu tirei esse cabo, o carro não fez diferença nenhuma com o cabo ou sem o cabo, então você está com um problema nessa vela. Os mecânicos estão aqui, pode ser isso? Pode acontecer isso? Os mecânicos estão aí? É isso, eu nunca fui mecânico, mas eu entendo um pouquinho disso, porque eu já fiquei na rua por causa disso. Então, são coisas que o conhecimento nos traz ali tranquilidade, diante de uma situação. Os jovens, aqui que pegam o celular na mão, esmiúçam, mas você pega uma pessoa que era de uma outra época, você entrega o celular para ela, ela vai ficar olhando e fala assim, o que é isso? Eu não sei o que é. Sabe, às vezes a gente vai para o sítio, para a fazenda, e estão as pessoas lá, e aí, uma hora assim, eu falo assim, você viu aqui, nasceu, eu quebrei um ovo da galinha ali, para fazer uma fritura, e ela tinha duas gemas. Aí a pessoa que está ali, que é conhecimento da internet, olhando para aquela pessoa do sítio, falou assim, eu já assisti alguma coisa, eu assisti uma live disso. O cara fala, live? O que é isso? Live? O que é live? Você que fala, que tem conhecimento, é sossegado, tranquilo, mas as pessoas que ouvem, o que é isso? Perguntaram para a pessoa, essa pessoa é viciada, em WhatsApp, a mulher falou assim, ah, tem que fazer tratamento, viciar em WhatsApp, ah, seu filho já usou o Wi-Fi? Ah, meu filho não, meu filho é gente de família. O falta de conhecimento, nos traz loucura, e é justamente isso, que eu quero falar nessa noite. A palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 16, fala sobre o valor que tem, quando nós temos conhecimento. O conhecimento, ele tem um valor, e esse valor é comparado, a alguma coisa, que você vai na joalheria, comprar. Pastor, o conhecimento, tem o mesmo valor, de uma joia? Tem, e a Bíblia fala disso, e nós vamos ler agora. Provérbios, versículo 16, 16, 16, diz assim, quanto melhor, é adquirir, a sabedoria, do que o ouro? Porque alguém que tem sabedoria, consegue muito ouro, e tem muita gente, que tem ouro, e não tem sabedoria, acaba perdendo tudo, não sabe nem o valor. Alguém está andando na rua, vê um anel, ah, bijuteria, mas que alguém que conhece, vai olhar do lado de dentro, vai procurar, se está escrito 18K, 18 quilates. Às vezes, quando eu estou andando na rua, assim, eu vejo uma correntinha, ah, tcharam, hum, coceira, né? Aí você olha, está escrito assim, não posso falar a marca do produto, né? Mas, você olha assim, está escrito, biju, bijota. Aí você coloca no lugar, bem em evidência, assim, se alguém vai achar. Mas, se tivesse escrito ali dentro, 18K, você já, e já fica imaginando, o que eu vou fazer com isso? Por que isso? Porque tem conhecimento, você chega, e sabe o que é. A sabedoria, tem o valor de uma joia. A sabedoria, quanto melhor, adquirir a sabedoria, do que o ouro. E mais excelente, adquirir a prudência, quer dizer, o cuidado, a ponderação, do que a prata. são coisas, que tem muito mais valor. Irmãos, que adianta, na atual conjuntura? Imagina eu, recebendo de presente, uma Ferrari, última geração. Hum, você aqui na frente da igreja, eu tenho que andar, até chegar o IPVA. porque depois que chegou o IPVA, eu vou ter que vender ela, para pagar os impostos. Então, se eu tenho a sabedoria, se eu tenho conhecimento, eu vou crescendo, e conquistando. Então, a sabedoria, e a prudência, tem um valor de joia. Quando nós chegamos, no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz uma coisa, que está acontecendo, em todo o mundo. E nesse momento, que nós estamos vivendo, de cidadania hoje, que aconteceu hoje, vai acontecer dia 20 de novo. Esse ato de cidadania, muitas pessoas, fazem as suas escolhas, não porque conhece, mas, muitos de nós hoje, antes de ir votar, olha a revelação de Deus. Olha aí, preste atenção, a revelação de Deus hoje. Muitas pessoas, saíram para votar hoje, e não sabia, quem ia votar. Andou na rua, assim, falando assim, cadê será, aquele candidato, que tem aquele bigode, hein? Alguém desesperado, dá um número, dá um número, dá um número, eu preciso votar em alguém, dá um número, dá um número. A palavra de Deus, está dizendo, que por falta de conhecimento, o meu povo, está sendo destruído, porque ele falta conhecimento. Irmãos, aqui na igreja, tem um menino, que se eu pegar, uma nota de 100, e uma nota de 10, por causa da cor, ele vai achar, que a de 100 é de 2, e ele vai querer, ficar com a de 10, porque é vermelhinha. Por quê? Porque não olha as coisas, e não tem entendimento, conhecimento pelo valor, mas tem conhecimento pela cor, por aquilo que falava, por aquilo que disseram, essa aqui, a vermelha, é maior do que a azulzinha, que é de 2, mas de repente, eu estou com uma nota, da mesma cor, só que ela vale 100, e a minha falta de conhecimento, posso escolher errado. Na nossa vida, em todas as nossas escolhas, se nós não tivermos conhecimento, vamos escolher errado. O meu povo, está sendo destruído, morto, perecendo, por falta de conhecimento. Irmãos, nós poderíamos conquistar muito mais, se nós tivéssemos conhecimento. Jesus, ele veio a terra, para estabelecer o seu reino aqui. E o interessante disso, que Jesus vindo a terra, ele nos fez cristão, e a palavra cristão, na etimologia da palavra, vem de Cristo, mas quer dizer, que é pequenos Cristo, ou Cristos pequenos. Nós nos tornamos Cristo, o exemplo, a sabedoria de Cristo, mas como que eu vou conhecer Cristo, se eu não estudo, não leio, não procuro conhecimento, da palavra de Deus. Quando eu prego, para alguém, que não lê a Bíblia, se eu abrir a Bíblia, eu estou com a Bíblia aberta, no livro de Ageu, capítulo 1, e versículo número 5, eu li isso para vocês. Aqui no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 5, está dizendo assim, olha aqui, se você não, for uma pessoa boazinha, Deus vai te levar, para o inferno. E aquele que é mau, Deus vai levar ele, para o céu. Está escrito aqui, eu acabei de ler, se você não tem conhecimento, da palavra, você vai dizer, amém. quantas coisas, meu irmão, já engolimos, ou aceitamos, porque não temos conhecimento. Eu vou dizer, um ditado popular, e você vai se lembrar dele. Teve uma pessoa aí, que ele comeu gato, por? Por que que ele comeu gato, por lebre? Porque ele não sabe, diferenciar. Tem gente que compra, produto paraguai, achando que é original. Por que que ele compra, o produto paraguai, achando que é original? Porque ele não conhece, o original, ele não tem conhecimento, não tem sabedoria, não tem informação. Irmãos, antes de vir aqui, pregar essa palavra, trazer essa mensagem, eu tive que ir atrás, saber do que funcionava, as palavras. E eu acho também, que você, ouvindo de mim, você deve fazer, alguma anotações, e chegar em casa, e falar assim, eu vou ver se isso está escrito mesmo. Embora, é colocado aqui, no data show, a palavra que eu estou lendo, ela está dentro de um contexto, mas o que eu estou dizendo para você, que muitas pessoas são destruídas, porque não tem conhecimento. Não consegue, entender, o funcionamento, de alguma coisa? Os carros de hoje, não sei se é assim, mas se você pisar no acelerador, e dar partida, ele não pega, ou pega tossino. Aí você fala assim, meu carro está com problema. Não, em contrapartida, se você pegar um fuscão, o 1.500, se você não socar o pé nele, ele não pega. Não é regra, mas, dá para se entender assim, então tem coisas, que nós precisamos entender. Se você pegar uma carreta, nós temos aqui, o Paulinho, ele dirige uma carreta, se eu chegar na carreta, eu estou acostumado, a pegar o meu carro, chegou no meu carro, sento ali no pick stop, pegou o carro. Aí, é só virar a chave, aí eu vou numa carreta, virou a chave, só acende a luz do painel. Esse caminhão está com defeito. Tem carro, que está aí, que não tem chave. Ele não tem chave. Não dá partida na chave. Você tem um cartãozinho, que você vai lá, enfia num buraquinho lá, que não vou entrar em detalhe, e aperta um botão. Tem carro, que não tem embreagem. E eu tenho dificuldade, outro dia eu estava dirigindo, num racho trem, eu estava na viagem, tinha um carro lá em Dromar, eu falei, quem sabe dirigir? Ah, aí eu, o primo do teco, dirigiu o carro. Eu não vou me aventurar, sair de um lugar daquele dele, nunca dirigir um carro, mal dirijo o meu, vou pegar um carrão daquele, que não tem nem, não tem nem embreagem o carro. Falta de sabedoria, eu não vou me aventurar no negócio, sabe o que ia acontecer, se eu fosse dirigir aquele carro, tirar ele no meio dos outros, que estavam lá? eu ia bater o carro, eu ia, é bate, bate, por quê? Porque me falta conhecimento, e me faltou conhecimento, eu cheguei para a pessoa, e falei assim, você sabe dirigir carro automático? Ele falou, eu sei, eu falei, aqui eu sou a chave, você leva, não vou me arriscar, por quê? Eu não tenho conhecimento, e a falta de conhecimento, nos traz problema. Jesus, ele tinha conhecimento de tudo, agora eu entro na mensagem, as igrejas, não essa, mas todas as igrejas, estão sendo destruídas, e não está sendo destruídas, pelo diabo, não é o diabo, que está destruindo a igreja, os próprios crentes, estão destruindo, as igrejas, Jesus, quando veio, e nos instruiu, a ser pequenos cristos, ele veio dar o exemplo, para depois cobrar, ele se batizou, para depois nos cobrar, ele fez o que tinha que ser feito, que participou da ceia, para depois nos cobrar, ele perdoou, para que a gente pudesse, ser cobrado no perdão, ele fez tudo, ele deu todos os exemplos, para que ele viesse nos cobrar, Jesus, quando ele veio à terra, ele sabia, o problema, o pecado, a fofoca, de todas as pessoas da terra, quando ele olhou para Pedro, ele falou assim, eu não vou escolher esse cara não, esse cara vai me trair, vai me negar três vezes, ele olhou para Judas, e falou assim, arreda de mim, você atrás, não, ele sabia que Judas, ia vendê-lo com 30 moedas de prata, o que que isso tem a ver com a gente? Que eu e você, pequenos cristos, em vez de, saber do problema do outro, eu estou falando como igreja, não somente essa, mas todas as igrejas, porque eu tenho duas mil e oitocentas pessoas no Face, e o que eu mais vejo no Face, é cristão cutucando o outro, outro dia eu encontrei um irmão na rua, eu falei, irmão, que igreja você está? Estou na igreja lá, falou, legal meu, ia lá, como está? Beleza, tranquilo, glória a Deus, que Deus te abençoe e te usa, passou dois meses, encontrei a pessoa, eu falei, e aí, como está a igreja? Saí, mas porquê que saiu? Ah, pastor começou a pegar no pé, nós estamos assim, e a pessoa depois sai, e Jesus não fez isso, Jesus não escarneceu, Ele deu o Salmo 1, não sente, não participe, de roda, de escarnecedores, Jesus tinha um problema com ele, era a sua sinceridade, honestidade direta, quando ele tinha um problema com o fariseu, ele, não, tinha os doze amigos, a igreja dele estava ali, os doze discípulos, ele poderia falar assim, Pedrão, chega aí cara, seguinte cara, estou com um problema lá, com o fariseu ali, ele conhece o da palavra, mas fica falando uns negócios aí, não, ele foi lá fariseu, raça de víboras, ele foi na pessoa, se Jesus tivesse um Facebook, um WhatsApp, ele não ia, postar, fariseu, raça de víboras, não, ele ia lá e falava assim, olha, vem cá meu irmão, preciso falar contigo, tem um negócio que está acontecendo contigo, não está bom, isso está criando uma diferença, só que nós, como igreja, não estou falando com essa igreja, não estou falando que é aqui, mas a igreja em toda assim, está vivendo desse jeito, está vivendo, e ao invés de estar a serviço de Deus, está a serviço da destruição, em vez de estar a serviço da união, em vez de unir, está a serviço da desunião, e eu estou falando isso, não é só para você, porque esse culto está sendo gravado, e esse culto um dia vai ser visto com alguém que precisa, talvez não seja hoje, talvez esse culto não é nem para você, mas nós precisamos ser pequenos cristos, mesmo sabendo do problema dos outros, nós precisamos ajudá-lo a levantar e ficar de pé, quem está destruindo a igreja, não é o diabo, não é o mundo, e sim os próprios cristãos, abre aspas e fecha aspas, trazendo o mundo, as atitudes do mundo para dentro da igreja, as atitudes de fora do casamento, para dentro do casamento, a atitude de fora da casa, para dentro da casa, costumes errados, influenciando filhos, costumes errados, destruindo lares, a palavra de Deus, no livro de 1 Pedro 4,8, diz assim, e isso é fantástico, acima de tudo, porém, tem de amor, intenso, o que é um amor intenso? é aquele abraço, não é aquele abraço com nojo, sabe? ai meu Deus do céu, o abraço está bom assim né? é aquele abraço onde você, junta mesmo, de verdade, evidentemente que sem malícia né? porque a gente sabe qual é o abraço com malícia, o abraço sem malícia, isso dá para pegar, quem tem discernimento, pega na hora, mas, é você, tem de um amor intenso, e dentro das igrejas, está faltando esse amor intenso, dentro das famílias, está faltando esse amor intenso, porquê? porque a palavra de Deus diz, que o amor de muitos, se esfriaria, e o amor de muitos, que vão se esfriar, é aqueles que não são cristão, você está comigo, amém? a palavra de Deus, continua nos ensinando, que diz assim, amor intenso, um para com os outros, porque o amor, cobre, multidão, de pecados, irmãos, se o amor, que é a presença de Deus, não cobre, o pecado do outro, o seu amor, não encobre, o pecado do outro, não é que o pecado, do outro, é grande, é o amor, que está pequeno, mas irmão, você já viu, já dormiu, com coberta curta, coberta pequena, aí você está com frio, o pé fica de fora, aí você puxa o pé, aí você fica naquele, o dia inteiro, naquele exercício, até precisa, até abandona a coberta, porque esquenta, a falta de amor, é isso, a falta de um amor intenso, faz com que esse sentimento, o pecado, não é coberto, porque quando eu amo alguém, o pecado, é coberto, pelo amor, e se o pecado, não está sendo coberto, é porque está faltando, o amor está curto, um amor intenso, este amor, cobre, uma multidão de pecado, multidão é quanto? Ah, tinha uma multidão de pessoas lá, você, é uma quantidade, que você não consegue contar, multidão, se fosse um número, contava, 100 pessoas, 200 pessoas, 500 pessoas, uma multidão, é algo que não conseguiu se contar, o pecado, aliás, o amor, cobre, a multidão de pecado, se o pecado, tem estado em evidência, se o pecado da pessoa, está te atingindo, é porque está faltando amor, no cristão, aquela pessoa lá, está perdoada, mas sei que não deu bobeira, na faixa de segurança, que eu vou roletar, o amor está curto, quer medir um crente, um cristão, é se o amor, pelas almas, tem que ser maior, do que o sentimento errado, do que o pecado, a falta de perdão, é um problema mais grave, do que a gente imagina, é falta de amor, porque se não tem amor, o pecado não é encoberto, primeiro a Pedro, capítulo 4, versículo 8, acima de tudo, porém, tem desamor intenso, um para com os outros, porque o amor, cobre multidão de pecado, a atitude dos cristãos, de hoje, tem sido assim, tem cobrerto o pecado, ou quando descobre, um probleminha de alguém, fala assim, contar um negócio para você, mas é só para você orar, aí fica duas horas, falando do problema de um irmão, fala assim, é bom a gente pegar em oração, qualquer hora dessa né, é melhor chegar para o outro, falar assim, irmão, vamos orar por fulano, você sabe todo o problema, você sabe do babado, você sabe do que tudo, que está acontecendo, chega para outra pessoa, fala assim, irmão, fulano está precisando da nossa oração, vamos orar, o que que é? aí você fala para ele assim, Deus, sabe, mesmo que você sabe, não vai ser um comunicador, um fofoqueiro, um fuchiqueiro, fala assim, olha, eu estou sabendo de um problema, e eu preciso orar, sabe que a gente gasta muito mais tempo, falando mal, do que falando bem, é verdade, quer ver na política, tem muita gente, que não votou no candidato A, mas falou o mal dele, o candidato não saiu da boca dele, nem votou naquele, mas é o que ele mais falou, tem gente que não é corintiano, por exemplo, mas fala o mal do Corinto, é tremendo, você é mais corintiano do que aquele, porque você fala mais do Corinto do que o outro, ah, esse palmeiro, você é a mesma coisa, você está falando demais daquilo, aquilo te envolveu, você está conturminado, vai comprar uma camisa para você, meu irmão, você precisa entrar para esse time aí, alguém pode falar, fala Deus, a gente tem coisas que nos incomodam, e quando nos incomodam, nós temos que orar, olha uma coisa, o cuidado que nós devemos ter, a sabedoria que nós temos que ter, se você pegar uma cesta de maçã, por exemplo, laranja, qualquer outra fruta, todas elas, eliminam um gás, a fruta, à medida que ela vai amadurecendo, ela elimina um gás, e esse gás que é eliminado, ela entra em potrificação, ela apodrece, se você pegar uma maçã, mais madura do que as outras, e colocar no meio das outras, sabe o que vai acontecer, com aquelas que nem estavam maduras ainda? vai apodrecer, nós devemos tomar cuidado, com aquilo que nós deixamos entrar na nossa vida, porque pode nos apodrecer, nós podemos ter uma cesta de vida boa, mas se entrar alguma coisa podre, dentro de nós, alguma coisa que é ruim, que é mal, vai apodrecer todo o corpo, as más companhias, corrompem os bons costumes, eu usei droga, não é porque eu fui comprar, porque eu tive amigo que deu, eu não, bebia, bebida alcoólica, não é porque foi o meu pai e minha mãe que deu, foi o amigo que deu, as más companhias, corrompeu a minha criação de Deus, nós devemos tomar cuidado, é algo para parar, para ver, Oséia 6,3 diz assim, conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor, nós devemos conhecer e prosseguir, aí eu já sei a Bíblia, irmãos, eu posso estar falando de versículo, você sabe de cor, eu vejo o pastor Silas Malafaia, já viajei para muitos congressos, e conferências que ele fez, eu nunca vi aquele homem, de todos os versículos que ele cita, não sei o texto áureo, o texto de tema, ele abre e lê, depois ele fala 30, 40, 50 versículos, sem abrir a Bíblia, mas esse conhecimento, não seria nada, se não tivesse a prática, eu posso ter o conhecimento, mas se eu não tiver a prática, eu tenho o conhecimento, de como andar de bicicleta, olha, aqui é do lado direito, é o freio da água, não sei o que lá, isso aqui é gata março, e tudo mais, eu tenho o conhecimento, mas se eu só tiver o conhecimento, teórico, e não tiver a prática, eu posso ter todo o conhecimento, de como andar de bicicleta, eu não vou andar de bicicleta, porquê que eu não vou andar de bicicleta, porque é a prática, que leva ao aperfeiçoamento, você pode conhecer, a palavra de Deus, mais do que eu, já teve pessoas aqui na igreja, que dava estudo bíblico, citando a Bíblia, sem estar com a Bíblia, e eu ali conferindo, os beriano, mas a pessoa, e eu conheço pessoas, que conhecem a Bíblia, como nunca, mas também tem a língua, maior que o corpo, como diz uma colega da gente, tem o coração piludo, não adianta, ter conhecimento, não adianta, você precisa, eu, a igreja, precisa praticar, saber, todo mundo sabe, ah, eu sei fazer um arroz, alguns homens falam isso, ih, fazer arroz, eu sei fazer, dá uma folga para a mulher, esse final de semana, as mulheres podem falar, fala Jesus, pega ele, irmãos, que adianta você saber, se não pratica, o conhecimento, é para instruir, e não para destruir, o que é isso que eu quero dizer, que muitas pessoas, quando conhecem as coisas, ou tem um conhecimento, mais elevado, tem, a prática, de chegar e humilhar, aquele que não conhece, rapaz, você não sabe isso, ih, rapaz, isso aí, eu conheço tudo, a palavra de Deus, diz que o maior, tem que ser menor, se você se acha, o bambambam, da palavra de Deus, você é o cara, você está no lugar errado, o maior, é aquele que serve, se você não está servindo, você é o menor, ser servo de Deus, não é ser servido, ser servo de Deus, é servir, porque aquele que não serve, não serve, aquele que não serve, não serve para Deus, aquele que não serve, não serve, aquele que não faz alguma coisa, não serve para Deus, para que Deus vai usar alguém, se ele não quer servir, você tem uma empresa, você tem um funcionário, que só trabalha no dia, que ele quer, você é como empresário, se ele tiver, férias vencidas, você vai dar as férias, para ele, quando ele voltar, você vai dar o aviso, prévio para ele, empregado nenhum, fica numa empresa, se ele não serve, a empresa, se ele não serve, a empresa, ele não serve, para a empresa, a palavra de Deus, continua nos ensinando, Marcos 3,25, se uma casa, estiver dividida, contra si mesmo, tal casa, não poderá subsistir, se uma igreja, é dividida, ela quebra, se o sócio, de uma empresa, um tira mais do que o outro, cada um quer fazer, o que quer, quebra, se num casamento, alguém quer fazer, mais do que o outro, quebra, qualquer coisa, que é levado vantagem, sem prévio acordo, quebra, as igrejas, hoje, estão quebrando, porque Deus, levanta um pastor, levanta uma autoridade, um sacerdote, e essa autoridade, não precisa nem estar, à frente da igreja, ele pode estar no banco, como Silas Malafaia, não era, o principal da igreja, era o sogro dele, mas o sogro dele, ficava sentado, e ele, Malafaia, que pregava, a autoridade, daquela igreja, estava sobre, o Malafaia, não, o sogro dele, e ele, ele fazia, tutor, autoridade, nós devemos entender, que existe alguém, que está acima de nós, na casa, a mãe, está sobre os filhos, o marido, está sobre a mulher, a igreja, está sobre todas as famílias, Cristo, está sobre a igreja, existe essa questão, de hierarquia, não é visível, mas é compreendido, assim, ah, então, se eu sou, mando em casa, então, eu vou chegar, vou bater na minha esposa, a palavra de Deus, diz, que nós devemos, tratá-la como, vaso mais frágil, para que ela, possa nos amar, esposa, mulheres, ame o seu marido, marido, trate a sua esposa, como o vaso mais frágil, pode ouvir um amém, aí das mulheres, isso aí, um amém, é com medo do marido, aí às vezes, não é, mas Deus te entende, Deus te conhece, o braço, se alguém tentar deixar o corpo, a igreja, tentar deixar o corpo, aquele que deixa, morre, quando meus pensamentos, são afastados, do pensamento da casa, como os meus pensamentos, não são os pensamentos de Deus, eu estou fadado a morrer, o filho, que não está de acordo, com o pensamento da mãe, da casa, da família, não estou falando de exceção, estou falando de regra, quando se afasta, ele se torna presa fácil, do inimigo, a palavra de Deus, continua nos dizendo, para concluir aqui, que o desejo do Senhor, 1 Coríntios 12, 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros, com igual cuidado, em favor um dos outros, cooperação, irmãos, na casa, ela não é só da mulher, muitas vezes, eu não vou dizer, que isso é revelação de Deus, mas eu posso dizer, que é revelamento, o marido em casa, encontra o chinelo, da esposa, no meio do caminho, em vez de ele pegar o chinelo, colocar lá no cantinho, porque ela está lá, esquentando a barriga, no fogão, esfriando o tanque, ele vai lá, uma mulher, falou assim, você precisa tirar aquele chinelo, lá no meio do caminho, todo dia, está no meio do caminho, aí ela não fala, ela não fala, mas ela pensa, todo dia, você suja um prato, eu lavo ele, todo dia, você suja uma roupa, eu lavo ela, todo dia, você deixa a cama, se arrumar, eu arrumo ela, todo dia, você deixa a toalha molhada, eu coloco para secar, percebe, que algumas coisas, e de repente, a mulher deixou no meio do caminho, falando assim, hoje ele vai me notar, amor, foi uma dica, o chinelo lá, algo que nós precisamos entender, que quando há essa divisão, a gente começa a brigar, porque o marido briga com a mulher, a mulher briga com o marido, mas os dois trabalham na casa, os dois moram na casa, os dois tem que cuidar da casa, encontrou papel no chão, irmão, quantas vezes você já não me viu, aqui andando na igreja, de repente tem o papel no chão, eu pego o papel, põe no bolso, a hora que eu tiver que encontrar um lixo, eu coloco ele lá, mas eu como pastor, eu cuido disso, irmão, não é desabafo não, mas nós temos cadeiras plásticas, aqui na igreja, e tem um monte aqui do lado, graças a Deus, vira e mexe, eu chego aqui durante a semana, as cadeiras estão tudo no sol, sol estraga a cadeira, resseca, você vai sentar nela, vai cair, será que é só eu que tenho que cuidar disso? Será que é só a mulher que tem que cuidar da casa? É algo para a gente começar a parar para pensar, 1 Coríntios 1,10 também diz, rogo-vos irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis toda a mesma coisa, e que não haja entre voz e visão, falar a mesma coisa, falar a mesma língua, às vezes o marido chegou para a mulher, a mulher estava no WhatsApp, ela pegou só o final da conversa, ou o contrário também é válido, e eles falaram, o que você falou? Não entendeu a conversa inteira, mas pegou a frase final, e já quer sair no fight, Jesus está falando, você percebeu né? Já quer sair na briga, mas espera aí, não foi isso que eu disse, a comunicação está faltando comunicação, as pessoas não se comunicam, não se conversam, não se olham, a igreja está assim, a igreja não se conversa entre elas, tem pessoas aqui, que estão aqui há muito tempo, mas nunca conversou com o outro, eu posso ter certeza de uma coisa aqui, tem gente que senta desse lado, que nunca parou para sentar e conversar com o outro, que está do outro lado, e faz parte do mesmo corpo, não fala a mesma língua, não conversa, precisamos conversar, nós somos corpo, a família, o marido e a mulher, precisa conversar, sentar, o que está acontecendo? vamos resolver o problema? aí um chega em casa, está com a cara feia, aí o outro já está com o escudo ali, o que está acontecendo meu amor? a igreja tem que estar assim, as igrejas estão se destruindo, o inimigo não está precisando nem ter trabalho, sabe o que o inimigo faz? desamarra o burro, o burro vai lá, come a plantação do outro, o outro fala, o burro do cara, vai lá, mata a família toda, porque o animal estragou a plantação, e vai ver quem soltou o animal, não foi o dono, foi o próprio diabo, ele só soltou o animal, o restante os homens fazem, é só chegar uma coisa, no seu ouvido, você já se ira, a igreja, um se ira contra o outro, em vez de cobrir a multidão de pecados, não está se cobrindo, está comigo amém? é de noite de ceia, eu estou esticando aqui, está chovendo, vai demorar para sair, conclusão, Oséias 4,6 diz assim, o meu povo, está sendo destruído, porque ele falta conhecimento, e eu quero dizer aqui, que não falta conhecimento mais, porque pelo menos aqui nessa igreja, você tem ouvido a palavra, sabe o que está faltando? de verdade, a prática, sabe aquilo que você fala para o filho? filho, não faz isso, não faça, filho, eu já falei para você, essa é a segunda vez, não faça, a terceira, vai ser diferente, a terceira vez, arranca do, da varinha, é a terceira vez que está falando, não é nem simpatia, viu gente, não existe isso com a gente, mas vai lá, dá três, três vezes, quantas vezes eu falei? Três, três varadas, a Bíblia nos diz isso, não retenha a vara, eu estou falando isso, porque de repente, pode ter alguém que está me insistindo, e vai chamar o conselho tutelar, vai tentar me processar, eu estou pregando a palavra de Deus, corrige, e quantas vezes Deus tem falado para nós? Deus não vai descer lá e dar uma varinhada, porque a vara dele seria uma tora de eucalipto desse tamanho, a gente não ia aguentar meia, mas eles nos jogam em situações, para que a gente venha entrar e perder, e depois na hora que não tem mais para onde ir, você fala assim, Deus, me ajuda, ele fala, tomou uma varadinha, Deus nos quer para ele, nós não estamos precisando mais de conhecimento, e perdão na minha colocação, está precisando praticar, porque conhecimento, até o diabo tem, e a diferença do crente que sabe do diabo, é somente a prática, se você tem o conhecimento e no prático, você está nivelado com ele, precisa da prática, pastor, você me chamou de capeta, não, não quero fazer isso com mal para ele não, ele não tem opção, mais de se mudar, mas eu e você nós temos, o que está faltando, é prática, se você não está praticando, não culpe ninguém, pelo problema que você está passando, porque ele está te faltando, prática, ai minha vida está errada, Deus falou que era para você confiar nele, ai minha vida financeira está arrasada, Deus falou, traz o dízimo aqui, que eu vou abrir a janela do céu, e vou repreender o devorador, você está cumprindo a palavra de Deus? Irmão, o que eu vou fazer na sua vida? O que eu posso fazer, se você não está obedecendo o que Deus está mandando? Ah pastor, eu não faço isso, ele falou, olha, desculpa, eu faço, nós precisamos praticar, amém? Glória a Deus, está feliz com Deus? Vamos praticar? Porque se não praticar, não vai dar certo, não vai funcionar, e ao invés, quando você quer ficar sabendo do problema do outro, vai lá e ora com ele, não conta para ninguém o problema dele não, porque Jesus não fez isso, Jesus sabia do problema de Pedro, não contou para nenhum dos outros discípulos, Jesus sabia de Judas, e não contou nenhum para os outros, se você sabe o problema de alguém, abençoa a vida dele, não conta para ninguém não, seja imitador de Cristo, não deixe o diabo usar a tua boca como fofoqueiro, posso ouvir o amém? Amém! Glória a Deus!